Falhou, Cassidy! Caraca, tá falhando! Os boys estão bem ali em cima. Então, eu vou pegar vocês dois aqui. Vocês vão ficar aqui, tá? Dispensando. Eu sei que eu vou levar umas poradinhas ali dos bosses. Eu preciso antes... Me livrar... Desses aqui. Não. Vou ter que tirar essas tendas. Opa! 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 Tem um boss aqui. Vamos tentar domar ele antes. Ok, 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 ok. Caraca! Vem cá, meu filho. Gente, vocês eu deixei... Seguir aquilo... Seguir aquilo... Vem cá! Não sei se vai dar pra botar... pra seguir quatro. Então... Conseguimos pegar um boss, já. Seguimos tomar um boss. Vamos botar... Na verdade, eu acho que eu vou deixar um direto na base e voltar. Eu cheguei aqui. Vamos tentar capturar você. Que malzinho. Não sei se vai duplicar... Vai, vai, vai. Falhou? Conselho. Caraca! Está falhando. Uh, peguei Agora mata eles Agora mata os seus aliados Caraca, isso foi dificilzinho Cadê a Lu? Peguei Caraca, isso foi difícil Vamos pegar aqui Os baúzinhos Esses ambazinhos aqui também Ah, é isso Ah, é, colhendo Dá pra... A gente quebra ele E pega a raiz Aí, semente plantar Se vocês quiserem dar nome a eles aí, tal Se vocês preferem deixar o nome, tipo esse capitãozão aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações desses... Carinha Eita, fica aqui, meu filho Posso dar essas informações? Tá, ele é combatente Tem 6 de ataque, 32 de defesa Speed e o ataque dele é melhorado Deixa eu ver esse aqui Ah... Mais 5 Esse aqui pode ser melhorzinho que o outro Depois é só upar eles aí, né? Vamos ver você? Fica quieto, meu filho Ver essas informações Não parece sempre, mas depois você vai melhorando eles aí A gente já pegou já, ó Aqui são os boys que tem aqui Que a gente consegue pegar Tem mais um que é o cocozinho Vou ter que pegar... Eita, deu uma largada Uma travada aqui É você, né? Vamos aqui Vou puxar pra esse aqui seguir Vamos mandar ela seguir a gente Ela também é um boyzinho aí Né? Que a gente... É essa, né? É São os boys aí que a gente consegue domar, né? Os que a gente conseguiu domar já Durante a gameplay aí Fora os... Esses aqui são petzinho, né? São pets, na verdade Vamos colher aqui Me falaram pra me colocar Um negócio pra coletar isso aqui sozinho E aqui eu tenho que fazer isso mesmo Mas eu acho que Pra me fazer isso Eu vou ter que mexer um pouco na fazenda Pra aquele negócio ele é bem pequenininho, né? Ele é bem pequenininho Ele é muito pequeno Se fosse grande Ele não... Tipo... No caso aqui Ele cabe dentro de um negocinho desse aqui, ó Ele é do tamanho dessa sementezinha Desse arbusto Ele cabe aqui, ó Então no caso pra me colher Então no caso ele só ia colher Se eu botasse aqui nesse meio aqui Ele só ia colher um, dois, três, quatro Só isso aqui ele ia colher, ó Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro Ele tá aqui, ó Ele ia colher dois por dois, só Tá vendo? Um, dois... Um por um, na verdade Um, dois, três Ele ia ficar aqui Então acho que não vale muito a pena Se ele fosse maiorzinho, sabe? Pudesse colher vários Acho que até... Eu faria Mas, ah E do mesmo jeito Eu vou ter que coletar o resto com a mão Então não sei se vale muito a pena, galerinha Mas, galerinhas Agora eu vou me despedir de vocês mesmas Esse episódio não tá sendo muito longo Vai ser muito longo Mas eu vejo vocês aí nos próximos Se você chega até aqui Muito obrigada Não esqueça de deixar aquele likezão Pra fortalecer Caso você ainda não seja inscrito no canal Aproveita e se inscreve E ativa o sininho Porque nós temos vídeo aqui Todos os dias De segunda a segunda Aqui no canal, tá bom? Dá um olhadinho também Nas outras séries do canal Que tá muito boa também Nós fizemos também De segunda a sexta Live aqui no canal A partir das três horas da tarde Um beijão no coração Fica com Deus E até a próxima gameplay Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau